Hoje é um dia especial. Nossa, querida professora Aldonça Fajamos. Parabéns professora, muitos anos de vida, que não falte de saúde e obrigado, muito obrigado para aquela base de ensinamento. Beijinhos e nós é tudo mais bom. Parabéns. Bom, parabéns professora. Ele me felicitou nesse dia de hoje, que deu longos anos de vida cheio de felicidade e muita alegria, no lado de quem mais gosta e quem gosta de mim também. E em Tempão Flow é um grande obrigado por ter contribuído para a formação de alguém que me é hoje. da esperma esse dia de ser um dia de muita alegria. E tchau, 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 surpresas boas. Beijão. Tchau, tchau. Olá professora Aldonça, me passa por ali para desejar um feliz aniversário, que Deus dê o teu vida com saúde, por conta de muitos mais anos. Desejou um dia feliz ao lado das famílias. Um feliz aniversário, feliz Natal e bom ano. Beijinhos. Parabéns. Parabéns professora Aldonça. Hoje me passa para desejar muitas felicidades e muitos anos de vida. E também para mim falou, muito obrigado por ter aparecido na minha vida. Hoje me honro que qualquer personalidade que me tem, potenteou contributo para isso. Obrigado para tudo que fosse para mim, para minhas colegas. Obrigado, meus parabéns, que Deus terá muitos, muitos anos de vida e te protegeu para boa e boa família. Um beijo forte. Hoje era para ser bafriado. Pouso é dia de grande mulher, professora Aldonça. Mulher chinano, tudo aquilo que nós é hoje. Orgulho de ser boa aluna. Parabéns professora, tchau felicidade. Chuvas de bênção e Deus na boa proteção. A minha orgulhosa de ser boa aluna e o tempo fleste continua todo dia. Está em conta, como de vez em quando, está partilha, algumas palavras e está dando o abraço. Incrível, tchau. Gosto é tchau de boa. É que a primeira vez que você participa na surpresa, por maior de um vez, ainda lembra o meu fulano, depois o sexto da classe. Mas não está bem liceu, mas não está esquecendo de boa. Mas nunca, nunca esquece de boa. A mim, Chip, já e Carla, não estão estados a fazer o surpresa na Bocaza por duas vezes. Dia de boa aniversário e dia 17, que é dia aniversário de Bocazamento. Essa data nunca, nunca esquece. Felicidades hoje e sempre. Nunca tive a oportunidade de ver a presente para levar o Bocaixa, que não encomenda a favor, e passei lá para partilha esse momento que o Boca deu um abraço. Por causa de força maior, o SIDA recupera de uma cirurgia. Mas para a próxima, nunca sei junto. Cata falta oportunidade. Beijão. Parabéns, professora. Grão, tchau. Olá, minha querida professora Lidonça. Hoje é um dia que eu esqueci de boa. Portanto, eu me ensalei para me desejar muitos e muitos anos de vida. Tua felicidade, cheia de saúde. Que Deus te abençoe, te guiou e te domina tudo por espaço, sempre. A maior de mim é grato a tudo o que ele me ensinou, a tudo o que ele me empreende com o Boca. Nunca tem bolhava-se para uma inversão. Em nome de todas as minhas colegas, eu te desejou tudo de bom nesse mundo que um ser humano pode receber. Que Deus te guiou e abençoe sempre. Mossa querida professora Lidonça, eterno professora Lidonça. Beijos, parabéns, no tamão tchau. Beijos. Olá, boa noite. Estou ali para me desejar parabéns para a professora Lidonça. Para me desejar um feliz aniversário e que Deus dá vida e saúde por muitos e muitos anos. E que o Panfelme foi uma pessoa tão marcante na nossa vida, na nossa infância. E mas tudo que foi assim, para nós, durante o período de escola, mas hoje só está servindo. Como é de nos tornar tudo pessoas de bem e de caráter. E também, não sei, Panfelme, feliz aniversário que Deus dá vida e saúde. E que tem palavras, não que sabe o que tem que ter fé. Simplesmente, desejar vida e saúde. Parabéns professora, parabéns para mais um aniversário. Que a data lhe repita durante muitos anos e que você já esteja feliz. Que Deus abençoe, dou saúde, como por e continue, que realize os projetos. Espero muito ser tão feliz e tão agradecida por tudo aquilo que lhe faz para mim, para nós. Obrigada e um beijão grande. Parabéns minha tia, minha professora querida, que me ama. Tchau, tudo de bom na minha vida hoje. Faz ele bonito. Olha, todo dia para fazer bonito, todo dia ele anda fazendo ano. Ter eu como referência, minha professora, um exemplo a seguir. Então, já vou, é tudo certo, Amore. Olha, excelente mulher que eu vou. Tamabu, minha professora, linda, inesquecível. Tchau, um dia ótimo. Parabéns, parabéns para minha querida professora. Para mim, foi mais que uma professora, foi uma mãe, onde quis alguém te contribuir para a minha formação. Nunca lhe falou, nesse dia de hoje, muitas felicidades, tudo de bom. Nunca lhe agradeceu para tudo que eu vou fazer para mim, para cada aprendizagem que empreende, para cada promotoriada, cada tipo de dor na barriga que eu vou dar. Mãe, nós um monte, hoje nós super orgulhosa de boa, de mulher também que eu torne, e nós ainda mais orgulhosa de mulher que eu contribuir, homens, para nos ser na nossa sociedade. Nunca lhe agradeceu para tudo. Nunca lhe pediu para ele hoje, seja especial e seja feliz. toda felicidade com o ser humano por desejar a um ou outro um que deseja, por favor, tudo é drogar continue esse amor de pessoa que vou é, amor de mãe amor de esposa nunca vou perder aquele brilho que vou ter uma professora dança, uma professora de longas datas, mas que mesmo assim vou fazer tchau coisas bonitas na minha caminhada e vou deixar tchau lembrança para nós um rapo, bata, tudo de bom, que é o rei do tchau, esse queira, que é dore na boa